E aí galera, aqui quem fala é Bruxão, trazendo pra vocês a continuação do detonado Sniper Elite V2 Depois de algum tempo sem trazer vídeos aí sobre o Sniper Elite, fiquei devendo muito a vocês aí, até peço desculpas Então vamos lá, Missão 10, Copenhague, Launcher Site, alguma coisa assim Aqui vamos pra próxima tela, que localizar o Teco Sei lá, vou falar o que Aqui seleção dos rifles Aqui, vamos ver, não, aqui eu acho que vou utilizar esse daqui Esse daqui vai ser bem utilizado Nessa parte, porque essa parte é muito foda Os carinha vem atrás de você e fica matando, é foda pra caralho Então vou até selecionar essa daqui, vou colocar mais daqui É uma dica pra vocês, coloquem Trip Mina Que é essa missão que vocês vão utilizar muito, velho É uma recomendação E uma Sniper boa, eu vou utilizar essa M1-903 É uma Sniper muito boa, que eu gosto muito dela Se eu não me engano é a primeira que você sai no game Aqui tá uma cena foda Eu sou muito beso Aqui é uma cena muito foda Eita Essa parte aqui é muito foda, velho Tem carinha que aparece tudo de qualquer lado Vamos ver aqui Ninguém apareceu por enquanto, ainda bem, né Cadê os caras aqui, velho? Ah, agora tem uns três de uma vez lá Ah, agora tem uns três de uma vez lá Caramba, velho Cadê o cara? Qual que é a foda? Eita, tô ruim demais, velho Tá foda Caramba Essas metralhadoras aqui é foda, velho Cadê o safado, velho? Velho, eu sou muito ruim, caramba Eita, cadê o cara? Meu, os caras demoram pra você ir do candemon Aparece, aparece uma vez, safado Maldito Se diz que ele vai ficar olhando e não matar Não matou, eu te mato Safado, escondido Maldito Bom, é isso aí galera Você que tá assistindo e comentem, avalie Pois isso ajuda bastante Dá mais motivação a tá trazendo novos gameplays pra vocês aí Beleza? Não esquecer também de divulgar o canal, o vídeo Compartilhando Facebook, Twitter aí pra quem tiver E espalhar né galera Vamos dar uma ajudinha aí porque não custa nada Uma coisa muito simples também Se você gostar ou não gostar Deixe seu comentário Deixe um feedback que tem que melhorar O que faltou no vídeo O áudio vai tá um pouquinho ruim Chiado, já tô alertando vocês desde agora Eu estarei tentando Dar uma melhorada nele Com o programinha pra Com redução de ruídos E também prometo pra vocês Estar trazendo um tutorialzinho Sobre isso Porque Eu já tinha prometido isso Em outro vídeo Estava devendo E estarei trazendo pra vocês Logo depois desse daqui Beleza? Isso eu prometo pra vocês Até Vou tá editando o áudio Diz aqui Pra não ficar muito grande Pra vocês tá acompanhando Como que é A remoção dos ruídos E vocês vão ver a diferença que dá Prosseguindo aqui Eita, quanta bala Essa metralhadora é uma das melhores Você tem que saber administrar bastante A bala dela Porque é foda Se você pegar As que tem Um dos carinhas ali Você acaba se ferrando Porque aquelas balas Aquelas metrancas Que só tem três tiros E é um lixo Um lixo mesmo Vou dizer pra vocês Então eu aconselho Sempre vocês Terem essa Thompson Se não me engano É Thompson o nome dela Me corrijem Se estiver Me equivocando Ixi, o cara levou na boca Não morreu? Tá louco? Aqui vão tá prosseguindo Nesse labirinto Aqui é foda Ó, como vocês podem ter visto Ó, não recarregue Porque se você recarregar Você acaba perdendo Como que é o nome? Acaba perdendo o cartucho inteiro E o caralho Ah, tem um safado ali Errou, vesgo Eu acertei Toma E vamos dar prosseguimento Aqui é o detonado Ah, é um detonado Um genérico, né galera Porque esse aqui Não tô ensinando quase nada A vocês É tipo um estilo Um playthrough Que nem Tive um comentário De um inscrito meu aí Me explicando certinho O que é detonado O que é Playthrough Alguma coisa Ou algo que é true E se vão deixar isso Pro De lado Interesse que é detonado E eu gosto de detonado Porque Achei legal Colocar detonado Chama mais atenção Do público E Querendo ou não Sempre tem uma coisinha Que eu sei Que vocês não sabem E é sempre bom Tá ajudando Um ao outro, né Compartilhando informações Eita Sai pelo nariz Ruindo É Eu te vi primeiro Fih Essa parte é foda Que parece muito carinha Gente Que parece muito Até mesmo Chegando a reta Do final do vídeo Tem que aparecer, né Até é um pouco Chato se fosse fácil demais Eita Tô marcando aqui Olha, olha, olha Aqui agora Tá o detalhe Do triple mini Cadê Vamos selecionar As tripas Aqui, ó Triple mini E com o F Você seleciona ela E com o F Também se planta Do outro lado Colocar dos dois lados Aqui Caso apareça Algum safadinho Ele vai explodir Vai ir pro Beredé Porque essa fase Aqui é muito foda Eu já morri Umas 20 vezes Nessa parte Aqui E sempre aparece Engraçadinho Atrás Pelas costas E essa triple mini É bem legal Porque ela fica Um barbantinho E se o carinha Passar Vai explodir Vai foder Com as perninhas Dele Cadê Não tô achando Os caras Vem Nossa Que rápido Foi agora Passa No cantinho O que Senhora Caramba Matei ele Nossa Velho Opa Cadê você Fica Cadê Cadê Você Ah Te achei Camper Safado Eita Que biso Olha O cara Atirando em mim Lá O problema É achar ele Né Eis o problema Eita Tensa Aqui O bagulho Vem Ó Sniper O que tem Sniper Nessa parte Que é Eita Que que foi Isso Eita Freula O cara Não tinha Explodido Na mina Ali Tinha Dois Ainda Eita Aqui Tá Foda Hein Não Corre Não Corre Não Caramba Velho Tá Complicado Aqui Agora O chumba Chumba Começou Legal Aqui Colocar Aqui Antes Que eu Morra Logo De uma Vez Opa Objetivo Compre Opa Tem que Acertar Tá Vendo Galera Eita Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó É isso aí galera Esse foi o gameplay O bagulho foi muito louco Essa cena final Foi muito louco mesmo Aqui como vocês podem ter visto O que o game durou 8 minutos Mas tá errado É porque eu tive que recomeçar porque Meu freps parou de gravar Daí eu gravei até onde foi E comecei a gravar de novo da onde parou E espero que vocês tenham curtido o game Comentem, avalem, divulguem o canal E o vídeo Visite os canais parceiros ali também Eu sempre fico focando nesse assunto Porque os canais não estão ali de bonito Estão ali pra ser visitados também Beleza? Espero que vocês visitem Agradeço a visita de vocês Obrigado, falou e até mais Fui Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma